Olá, seja muito bem-vindo a mais esse vídeo. Esse vídeo, quem tá fazendo a parte da costura dele é uma amiga minha, né, a Sandra. E essa Sandra, ela trabalhava comigo lá na confecção, era uma costureira muito experiente, tanto em montagem como acabamento, né, que como vocês sabem, eu trabalhava numa confecção que fazia roupas de festa, né, em roupas finas. Então, ela é muito experiente, tanto em costura quanto em acabamento. Ela, sempre quando eu tava precisando de uma pilotista, né, eu gostava muito que ela fizesse as peças pra mim, porque ela é muito caprichosa. Então, eu pedi, né, pra ela tá ajudando a gente a gravar os vídeos de costura pra você, porque são muitos vídeos, né, e a Simone simplesmente não dá conta de gravar tantos vídeos. E contando com a experiência da Sandra, né, em costura, eu pedi pra ela gravar alguns vídeos pra vocês. Então, espero que vocês gostem também do trabalho dela, né, ela vai estar explicando pra vocês. Olha, vai ter vídeo que são em miniatura e vai ter vídeo que são em tamanho real. Então, sempre assim, mesma coisa como é os vídeos da Simone Ludovico, né. Lembrando pra vocês que são vídeos didáticos, né, principalmente os de miniatura, porque algumas coisas a gente já conta aí que vocês sabem, por exemplo, pregar zip, aplicar viés, algumas dessas coisas, assim, que são bem básicas mesmo, né. Então, a gente não vai estar fazendo nessas peças, mas vai estar orientando vocês como fazer. Então, se você for muito iniciante, procure primeiro aprender esses passos, né, colocar zíper invisível, colocar, fazer braguilha, aplicar viés, essas coisas, assim, que são bem básicas mesmo, a gente vai estar orientando vocês, né, mas a gente também tem vídeos explicando tudo isso. Nós temos no nosso canal do YouTube, nós temos uma playlist para iniciantes, onde a gente fala todos esses detalhes aí pra você, tá bom? Então, a orientação aqui, como eu tô falando, é didática, pra vocês aprenderem o passo a passo da montagem da peça, né, entender o molde e fazer o acabamento, tá bom? Então, vamos lá assistir a aula da Sandra? Hoje a gente vai fazer esse conjunto, né, de saia longa, né, com a blusinha, tá, a blusa curta e a saia com abertura frontal, tá bom? Aí nós vamos fazer esse modelinho aqui hoje, tá? Agora eu vou montar o tecido aqui em cima da mesa, pra mostrar pra vocês como tá o posicionamento que eu vou colocar o meu molde, tá bom? O nosso tecido tá dobrado, né, agora eu vou posicionar a nossa saia, tá? Aqui as costas, tá? As nossas costas, não dá pra fazer com o tecido dobrado, né, porque ela tem essa, né, eu tenho que cortar ela fazendo esse, aqui ó, tá? Dá pra vocês verem daí que ela dá uma leve quedinha aqui, aí a gente tem que cortar fazendo essa leve quedinha certinho, tá bom? A nossa frente da saia e as costas a gente vai cortar duas vezes no tecido, desse jeito aqui, tá? Eu coloquei o tecido dobrado, mas não é porque aqui vai ficar no dobrado não, tá, gente? É porque aqui eu vou precisar assim, ó, colocando aqui só pra vocês verem, mas aqui eu tenho que dar essa queda aqui, tá vendo? Aí eu deixei um pouquinho que eu já posso tirar. A nossa frente duas vezes no tecido também, tá? Duas vezes no tecido também, como o meu tecido já tá dobrado, tá? Aí eu tô posicionando aqui pra vocês verem. E aqui, ó, aí a gente vai medir agora o fio, né, da auréola até o fio do meu tecido. Tem que ter que ficar certinho aqui, ó. E nós vamos fazer pra nossa miniatura, então tá dando certinho aqui, ó. Aí, ó. Então, até lá embaixo, tá? Aí, tá dando certo. Agora vamos ao fio da saia das coças, tá? Da auréola. Certinho, tá? Agora vamos posicionar a nossa frente, tá? Pode ser aqui, né, porque a gente... Aqui. Aí vocês vão ver aí no molde de vocês que tem aqui, ó, uma marcaçãozinha, E aqui eu acho que vai fazer a parra, tá, gente? Aqui, ó, na blusa também tem, tá? Aqui, vou posicionar aqui, tá? E seguindo o fio também, tá? Já vou até medindo o fio pra vocês verem. Tá? Tá a auréola. Pode ficar certinho. Aqui, vou... Vou colocar esse fio aqui pra vocês verem. Agora, vamos às nossas costas, tá? Aqui, ó. A blusa, ela... Nós podemos fazer ela no tecido dobrado também, tá? Não veio aqui no de vocês, não, mas podemos, tá bom? A vez aqui. Ele pode fazer tipo um... É tipo uma blusa mais social, né? Aí a gente pode pôr o recorte, mas aí podemos fazer também na dobra aqui do tecido. Aí já vou aproveitar o meu tecido dobrado, tá? E já vou colocar, já vou posicionar aqui. Agora, se não for dobrado, tem que ser duas vezes o tecido, tá bom? Seguindo o fio, tá? Como aqui eu tô pegando, aproveitando já o meu tecido dobrado aqui. Entendido? Aí, ó. Vai ficar desse jeito aqui, tá? A mão... As costas. Aí tem... Esse aqui é o revel da frente, tá? O revel da frente, né? Eu posso posicionar aqui. Aí nós vamos metir, né? A auréola daqui até aqui. Tem que tá certinho. Tem que tá, tá? A auréola da onde? Daqui, ó. Até aqui. Porque esse aqui nós vamos fazer pra nossa miniatura, ok? E agora nós vamos ao cos. Né? Ao cos da saia, né? Ó. Ele é cortado no fio aqui. Tá bom pra vocês verem aí, né? Aí aqui, tá? O fio. Aqui é a auréola, tá vendo? E aqui o fio, o cos. Aí aqui é uma vez só no tecido. Então, eu não vou... É... Vou puxar aqui e vou tirar. Uma vez só no tecido, ok? As outras partes todas duas vezes. Duas vezes, duas vezes, duas vezes. Duas vezes o revel. E tem que entreterar o revel, tá, gente? E aqui a parte da frente também duas vezes, tá? A nossa manca. Aqui a manca. Duas vezes também, tá, gente? Duas vezes. E aqui o lado. A gente vai medir certinho o nosso... A nossa auréola. Até aqui, tá? No fio até na auréola. Vou pegar certinho. Pante cima e pante embaixo. Tá? Vou tirar aqui só pra vocês verem. Tá bom? E o lado de cada manga também, tá? Esse aqui é a lateral da... A lateral da manga. Vou pegar a lateral da manga aqui agora pra vocês verem. A lateral da manga, tá? Tem que olhar o fio também. Aqui, ó. Que como o meu tecido já tá dobrado no meio certinho. Aqui, ó. A gente já vou medir. Aqui, ó. Vai ficar certinho aqui. Aqui, ó. Tá? Porque esse aqui é pra nossa miniatura. Tô dando certo aqui. Tá? Vou puxar pra cá. E aqui é a nossa lateral das costas. Tá? Aqui tem uma partezinha aqui, ó. Pra aumentar aqui, tá? A lateral das costas. Tá bom? Aqui também a gente vai medir o fio. Aqui, ó. Tá dando... Como é pra nossa miniatura. Tá dando onze. Onze. Tá? Tá certinho? A nossa gola... É a nossa golinha? Eu vou tirar aqui pra mostrar pra vocês. Vou cortar essa parte aqui e já volto aqui pra mostrar pra vocês qual tá a gola e o bolso aí. Tá bom? E aqui, gente. Eu não posso esquecer também que o nosso tecido tem direito e avesso, tá? Então, aqui, ó. É... Como vai ser cortado duas vezes no tecido, a gente tem que observar isso também. Tá bom? Aí, ó. Eu já cortei a minha saia, essa parte das costas aqui. Aí, ó. Tá? Tudo isso a gente tem que observar. E a pence também, eu já marquei a pence, né? Dei os piques aqui, né? Onde que vai ser o começo da pence e pus um alfinete, onde que vai ser o final da pence aqui. E vou marcar também o... A minha... Né? Onde que vai ser a minha barra. Tá bom? Aí, eu vou acabar de cortar as outras partes pra gente cortar a gola e o bolso. Tá bom? Tá bom? Agora, eu vou posicionar, né? A nossa mão... A nossa gola, tá? Que é no fio também, tá? Que vocês estão vendo aqui. Aqui, como já tá dobrado aqui, eu dobrei o meu tecido, tá? Pra me cortar a minha... A minha gola. Aí, eu vou marcar da auréola... Da auréola até o meu fio, tá? Aqui, como é pra nossa miniatura, da 7,5. Aqui também, 7,5, tá? Aqui vai ser a minha gola. E aqui, os bolsos, como o meu tecido tá dobrado aqui, ó, tá dobrado duas vezes. Só que eu tenho que cortar quatro vezes, né? O meu bolso. Quatro vezes o molde de cortar. Aí, eu venho cá, vou posicionar aqui, vou cortar uma vez aqui e mais uma vez aqui. Aí, vai dar os quatro bolsos, tá bom? Aí, eu vou cortar aqui e já vou ir pra gente montar. Agora, nós vamos montar o nosso conjunto, né? Vou começar pela saia, tá? Eu vou montar na saia já. Então, eu vou pegar as costas, tá? Como o meu tecido tem direito e avesso, né? Vou colocar aqui, ó. Tô virando, tá? Então, eu virei. Eu cortei pelo direito, né? Aí, eu tô virando e já tô colocando aqui pelo avesso. Vou vir fechar as costas da saia, tá? E também vou dar a minha pence, que eu já marquei a minha pence aqui, ó. Eu costumo sempre marcar com um lápis, tá? Um lápis colorido. Aí, eu venho e marco a minha pence. Fica mais fácil pra gente trabalhar. Tá bom? Aí, eu vou fechar... Aqui, ó. Tô marcando. Tô marcando, ó. Acho que vai vir no finalzinho da minha pence aqui, tá bom? Bem leve, tá, gente? Pra não aparecer. Aqui, como eu já dei os piques, né? Eu dei tão pequenininho que quase nem vai nem tá aparecendo aí, ó. Tá? Os piques. Eu vou começar aqui e já vou fechar aqui, tá bom? Mantei minhas pences, né? Fechei ela ter... Fechei as costas da... Da minha... Da minha saia. O dia você já tá arrematado, tá? Que vocês vão arrematar aí, tá? Na galoneira, no zigue-zague ou no overlock, tá bom? Aí, a gente, vocês já tá arrematadinha aí, tá bom? As pences tem que ficar... O acabamento do final tem que ficar bem pequenininho, tá? Vão ficar arrematando, tá bom? Agora, nós vamos só para a lateral da nossa... Vamos lá pra nossa frente. Na nossa frente, a gente vai... Aqui, ó. Você direita à vez, tá? Aí, igual mesmo. No modo de vocês, vai vir uma marcação, tá? Duas marcações. Essa aqui é pra... Onde que a gente vai acabar o... A dobra do... Do... Do abotoamento. Aqui, ó. Aí, eu vou ter essa dobra... Vai ter a marcação certinha. Aí, vocês vêm... E passam a costura fazendo o abotoamento. Tá bom? Vou fazer isso. E já vou fechar as laterais da... Da nossa saia. Tá? Vou fazer isso aí no bim. E já vou fechar as laterais da nossa saia. Tá bom? Pra gente já colocar o bolso, né? Na nossa saia. Tá bom? Agora, o nosso abotoamento já tá pronto, tá? A lateral também, né? Já fechei, tá? Já fechei a lateral. As duas laterais. A de vocês aí vai tá arrematadinho, tá? Bonitinho, né? A linha aqui... Na arremateira que a gente tá fazendo pra nossa miniatura. Tá bom? Então, vamos lá. A gente vai pregar... Vai posicionar agora o nosso bolso, né? A gente vai fazer... O abotoamento nele, né? Onde que tá os piques. Vamos passar uma costura, tá? E vamos pregar o nosso bolso, tá? No molde aí de vocês aí vai tá marcado, né? Onde que vai pegar os bolsos, tá? Vai estar posicionado. Aqui ainda vai vir a costura do cos, né? Então, vamos pregar eles aqui, tá? Nossa posição dos bolsos aqui. Tá bom? Vou passar a costura, tá? E vou passar o meu bolso, tá? Aí depois de passar ele vai ficar desse jeito, tá? Vocês têm dois voltos aí pra vocês, né? Que é o molde pra cortar, né? Que é quatro. Eu tenho aqui quatro. E esse deu de passar, né? Aí a gente vai dobrar direitinho. Dobrei, né? Passei a costura, tá? Fazendo o vinho certinho. E depois eu vim cá e passei. Falei pro bolso aqui dentro. Né? O menorzinho. E passei. A gente faz os cantinhos direitinho. Tá bom? Agora nós vamos colocar os nossos bolsos. Na saia. Tá bom? Aqui eu marquei. O de vocês vai vir marcadinho, tá? Então, aí eu marquei. Tá? A gente posiciona ele. E aí nós vamos vou quinhentá-los. Né? E a gente vai contornar. Tá? Tanto do lado quanto do outro. Tá bom? Agora eu já preguei o meu bolso. Vai dar saia. Tá? Vocês, a de vocês, vão tá toda arrematadinha aí, tá? Agora eu preguei o bolso. Os dois bolsos nas laterais. A de vocês também vai vir marcada. Tá? Onde vai ficar centralizado o bolso de vocês aí. Tá bom? Agora eu vou fazer minha barra. Minha bainha. E aí a gente já pode já pregar o nosso cós. O nosso cós, nós vamos começar a pregar ele de dentro, né? Vai deixar aqui, ó. Um pezinho de máquina, tá? E vai empregando, tá? Eu vou alfinetar aqui. Vai empregando, tá? Ó. Vai alfinetando. E aqui também tem que sobrar um pezinho de máquina, tá, gente? Aqui, ó. Aí a gente vai... E já vou passar minha costura de reforço também do lado de cá do cós, tá? Aí a gente vai virar ele e vai fazer a cabecinha aqui, ó. Tá? Acompanhando o... O abutamento, tá bom? Vou fazer a barra e vou fazer isso no cós. Falei pra vocês agora, tá bom? Já fiz a minha barra, tá? A de vocês, vocês vão arrematar bonitinha aí, tá, gente? Aí vou fazer e dobrar, tá? Porque no molde já vem os lugares pra dobrar, tá bom? Fazer a nossa dobradura. Então, a nossa barra já tá pronta, tá? E agora é o cós. O cós eu já preguei, né, a parte de dentro pra fora, né, o lado direito pro lado de dentro aqui, tá? E já fiz a minha costura de reforço e vim cá e já fiz a cabecinha pra vocês verem, tá? Aqui, ó, já fiz a cabecinha, dobrei, né, aqui, ó. Tem que ficar do mesmo tamanho, tá, gente? E aqui tirar um pezinho de máquina. Dobra, tá? Aí passa a costura aqui, tá bom? Aí a gente vira e vem alfinetando, né, pra marcar o nosso cós. Pode passar, tá? Fica bem mais prático, né, passado. É, a hora que vocês forem lá e já entretelar, porque o cós é entretelado, tá bom, gente? Enretelar também, aí vocês já dobram ele no meio, que aí ele vai fazer o vinho certinho, tá bom aí? Vai ficar assim, e aí eu vou pregando, tá? Vou pegar e contornar, tá bom? A nossa saia pronta, tá? O cós, tá? Igual eu falei com vocês, tá bom? Aqui, ó. Aqui, ó. Tá? Falta tirar as linhas ainda, tá, gente? Tirar as linhas, tudo bonitinho. Tá? E a falta de vocês aí, vocês vão arrematar tudinho, tá, gente? Que for de overlock, vocês vão... Passar no overlock. Aí a saia, aqui, ó. Viu? Aqui, ó. Fazendo o efeito do bumbum, né? Ó. Tá? E, ó. Bonitinha, né? Agora vamos passar pra nossa blusinha, tá? A nossa blusa, nós vamos começar pelas costas. Nós vamos pegar aqui, ó. Como tá direito, né? Como eu tecido em direito e avesso, então como eu cortei todo lado direito, então até lado direito. Aqui direito, quando direito, tá, gente? Aqui a gente vai passar uma costura aqui. E vocês aí vão arrematar o de vocês. Beleza? O meu eu não vou arrematar porque é da nossa miniatura, tá? Aí não tem tanta necessidade. Aí de vocês, vocês vão arrematar. E já vão pregar também a lateral aqui das costas, tá? A lateral das costas aqui eu vou pegar... Esse lado aqui, aí, ó. Vou empregando. Né, que eu dei os meus picos, tá? Aqui no molde de vocês vão vir, tá? A gente vai alfinetar. E vamos pregando. Vai sobrar, tá? Uma pontinha, que é um centímetro, né? Na hora que a gente virar, ele vai dar certinho aqui, tá bom? Então, vamos lá. Vou pregar essa parte aqui. E eu vou pregar as laterais também, tá bom? Agora tá aqui, tá, gente? Eu já emendei as minhas costas, tá? Pé dentro da máquina. Aqui também, tá? A lateral. Eu vou, falei pra vocês, na hora que a gente põe aqui, ó. Tendo impressão aqui pra cima, não. Na hora que a gente volta aí, ó. Tá certo? Tá? Aqui também é a mesma coisa, ó. Tá? O de vocês aí vai tá arrematadinho, tá? Vocês vão arrematar, tá? É opcional. Se a pessoa quiser bater um três pontos, também pode. Tá? Pra diferenciar, né? Caso a pessoa quiser bater um três pontos, pode. Agora vamos à parte da frente. Vamos preparar a parte da frente agora. Aqui, ó. Vamos unir os ombros, tá? Os ombros. O meu tecido tem direito a vez, tá, gente? Então, direito com direito. Aqui os ombros. Tá? Aqui também. Tá? Vocês vão ver lá no molde de vocês, também aí no molde, que tem um pique, né? Aonde a gente vai começar a nossa cola. Tá? Aqui, ó. Vamos unir os ombros primeiro, que depois eu vou explicar pra vocês. A gente vai unir os ombros, tá? E vamos deixar aqui aberto, porque pra trabalhar com ele, aquela cabeça grande aberta é melhor. E já vamos fechar também aqui a nossa pence, né? Isso aqui é uma pence, né? Só que ela é maior um pouquinho, aí a gente corta. Mas aí, isso aqui é uma pence. Tá bom? Aí, vamos fechar a nossa pence dos dois lados e vamos unir os ombros. Unir os nossos ombros, tá? Pronto. O de vocês, vocês vão arrematar, bonitinho, tá, gente? Arrematar e passar, tá? Porque todas as peças a gente tem que passar, tá bom? A pence também, a gente tem que sempre vir mais um pouquinho pra cima. Não, nunca acabar aqui, porque senão vai dar uma coisa assim, meio doida, né? Então, aquela nossa pence, tá? Fechada. Agora, nós vamos unir o nosso revel que já vai entrepelado, né? Aqui o meu tem direito e avesso, tá? Dei os piques. Aqui, ó. Vou fechar, tá? Passar uma costura. E vou vir com uma costura de reforço até mais ou menos aqui, tá? Mais ou menos no meio. Porque do lado de dentro, tá? Então, vamos lá. Vou unir aqui e vou vir com a costura de reforço até no meio, tá? Nesse lado daqui, tá bom? Mais ou menos até aqui. Porque vai vir a nossa cola depois, então a gente tem que ter esse contato de baixo pra agora. Tá bom? Já peguei, né? Essa parte do revel, tá? O de vocês, vocês vão arrematar, tá? Bonitinho aí, tá bom? Arrematar aqui em cima também, tá? Aí vocês vão arrematar, tá? Toda roupa tem que ter só acabamento bonitinho, né, gente? Então, vamos lá. Aí já fez o meu revel. Agora nós vamos unir as laterais, tá? Agora a gente já pode unir a lateral, tá? Tanto do lado, tanto do outro, tá bom? Aí a gente vai unir as laterais. Vai arrematar bem bonitinho, tá? Gente, o meu aqui tá sem arrematar, mas o de vocês aí que eu já vou dar arrematadinho, tá bom? Já fechei a nossa lateral, né? E a de vocês, vocês vão arrematar, tá? Agora nós vamos posicionar o nosso bolso. Vocês lembram dos dicas que eu farei com vocês aqui no início, quando a gente estava contando? Então, vocês vão dobrar aqui pra marcar a altura do bolso, tá, gente? Aqui, ó, o bolso de vocês é a mesma coisa que a gente fez com o primeiro, a gente vai passar, né, vai passar a costura. E a gente vai vir com ele aqui, né, olha aqui. Vai ficar mais ou menos, né, quase a mesma distância daqui do bolso, aqui da saia, tá? Então, a gente vai vir, vai ficar a mesma distância daqui do bolso da saia lá e vai ficar essa distância daqui do botão ali ao começo do bolso. E aí a gente vai pegar o nosso bolso, tá? O nosso bolso já tá passadinho, a gente agora já vai pegar aqui, ó. Tá? O de vocês já vai vir lá no caso, tá, gente? Não tem como errar, que ele tá vir no bocadinho. E a gente vai contornar o nosso bolso, tá bom? Então, do lado, né, do outro lado de trás, tá bom? E a gente vai pregar o bolso e a gente já vai aproveitar e já vamos dar a nossa barrinha aqui, tá? Será que a nossa barrinha... Não, vamos pregar o bolso primeiro. Os bolsos pregados, né, na nossa bolsinha, tá? E vocês já viram marcadinho aí, tá? E eu já vim e já fiz, né, aproveitei os piquezinhos, já vim cá e já marquei a nossa, o nosso rebelco pra fazer a barra. O de vocês aí vão estar rematada, tá? Aqui eu passei uma costura, né, naquele pique onde eu falei pra vocês, aí a gente põe, passou a costura, tá? E aí a gente vira e daqui a gente vai começar a nossa barra, tá? A gente vai fazer a barra até aqui e quando chegar aqui a gente faz uma dobradinha aqui pra baixo aqui, ó. Vem com a barra, fazendo aqui, ó. Entendido? Fazer a mina lá e volto aqui pra mostrar pra vocês, tá bom? A minha barrinha já tá pronta, tá? Igual eu falei com vocês, feita ali o cantinho, né, aqui, ó. Aí, ó, vai ficar desse jeito aqui, tá bom? Agora nós vamos preparar a nossa manga, tá? A nossa manga, aqui, ó, como eu teci tem direito e aberto, né, aqui, ó, vai vindo. Vou fechar aqui e passar uma costura aqui, ó. Vai sobrar a pontinha que eu falei pra vocês, tá? E aí a gente já vai fechar de uma vez, tá bom? Vou fechar aqui a lateral da manga aqui, tá? Vai fazer desse jeito aqui, tá? Aqui, ó. Tá? E vou fechar a outra. E já vou fechar a minha manga também, tá bom? A manga aí eu já passei uma costura, né, já fechei a minha lateral, tá? Agora a gente vai virar. Essa parte da lateral aqui vai ficar pras costas, tá? Nem precisa de marcar a pique, né, porque ela vai ficar pras costas mesmo, tá? Aqui, ó. Aqui, igual eu falei pra vocês, aquela costurinha aqui, ó, ela fica parecida sobrando, não sei o jeito, mas não dá, tá? Porque aí ela casa certinha aqui. Isso aqui vai ficar pras costas. O de vocês aí, vocês vão arrematar, tampa aqui, tampa aqui, tá? E vai dar a barrinha, né, na manga, tá? Seguindo os piques, né, porque ela, no molde vai ter os piques orientando vocês. E aí a gente vai pregar a nossa manga aqui, tá bom? Aqui, ó. Essa parte de vocês aí vai tá passadinho, tá, gente? O meu aqui é porque a gente já tá fazendo a nossa miniatura, tá? Aí, fica parecendo que tá sobrando, mas não tá sobrando, não, tá? Aí a gente agora vai pregar a nossa manga. Aqui, ó, vai dar pra vocês verem aí, ó. Um centímetro aqui aí, ó. A hora que a gente dobra, tá certinho, tá vendo, ó? A gente agora vai pregar a nossa manga, tá? Jogando essa parte da lateral pras costas, tá? E vocês vão tá arrematadinho aí, viu, gente? Tudo arrematadinho. A barra aqui da blusa também, tudo arrematado, tá? Porque senão fica feio. Aqui a gente vai pregar a nossa manga. Aqui, ó. Do outro lado também é a mesma coisa. A gente vai pegar, ó, aí vocês vão tá arrematado. A minha não tá arrematada porque é pra nossa miniatura, tá? Aí, aqui vocês aí, vocês vão arrematar, bonitinho, tá? E aqui também vai jogar. Eu sempre jogo todas as minhas costurinhas, né? Quanto da manga, quanto da peça, eu jogo pra trás, tá? Aí a gente vai pregar a nossa manga. E aí nós vamos preparar a nossa gola, tá bom? Pra nós a gente finalizar. A manga, já preguei a minha manga, né? E vou falar pra vocês uma coisa. Aqui, ó, esse recorte da manga aqui, ó, tem que casar com o recorte das costas, tá? Tá casando certinho aqui, tá? Aí, ó, ele é desse jeito. Aí eu já dei a minha barra na minha manga, pra mostrar pra vocês. Aquele pique lá, que já vem no molde, já é pra gente dar a nossa barra, tá? Agora nós vamos preparar a nossa gola, tá? A nossa gola, a gente vai pegar ela aqui, ó. Aqui eu vou fechar ela, tá? Vou pegar uma outra, que não é fácil pra vocês entenderem. Aqui, ó, eu vou fechar a minha gola. Daqui, né, até aqui. Tá vendo que ela faz uma do lado? Daqui, aqui, tá? E depois eu vou fazer a cabecinha também, tá bom? Então, eu vou fechar daqui a daqui, tá? E vou bater meu pesponto de reforço, que vai ficar pro lado de dentro, tá? Ela vai virar, né, aí vai ficar tampadinha. Eu vou fechar aqui, vou bater meu pesponto de reforço, e depois eu vou vir fechar as cabecinhas, tá bom? Pra gente pregar a nossa gola. A nossa gola vai ficar desse jeito aqui, tá? Passei, fechei, deu meu pespontinho, tá? E agora, vamos pregar a nossa gola na nossa blusinha. Aí a gente marca o meio, tá, da gola. Vamos marcar o meio aqui da gola. Tá, vocês vão colocar, marcar o meio certinho, tá? E eu vou dar um piquezinho, bem pequeno, bem minúsculo, tá? Pra marcar o meio. Do outro lado também. Aqui, vai dar certinho, tá? A gente vai pregar, tá? Aonde que eu dei a minha costura de reforço, vai ficar pra baixo, né? Aqui, ó. Nas costas. Tá? Vai ficar desse jeito aqui, ó. Aí eu vou vir, vou alfinetar. E vou pregar a minha gola, né? Até aqui, daqui pra cá, tá? Daqui, ó. Do ombro pra cá. Vou vir pregar até o outro ombro, tá? Depois, feito isso, aí eu vou pregar, né, do pique aonde que a gente marcou, tá? Aqui, ó. Vai dar certinho aqui o nosso pique. Aí ele vai vir, aí vocês vêm ajeitando ela aqui, porque é arredondado, tá, gente? Aí vocês vêm pregando ela, tá? Chegou aqui, parou também com a costura, tá? E aí a gente dá um pique aqui, aí vai e vira aqui. Vou fazer o passo a passo aqui pra vocês. Vou fechar aqui, vou pregar aqui e vou vir pregar esse lado aqui e vou pregar um lado pra vocês verem. Aqui, eu preguei, né, essa parte aqui pra vocês verem como que vai ficar. A nossa gola vai ficar desse jeito aqui, tá? Agora, vamos pregar aqui, né, igual eu falei que vocês, chega com a costura até aqui. E desse lado aqui também, eu gosto de deixar solto. E depois eu só dou um pique aqui, ó, na junta nas quatro partes, eu dou um pique aqui, bem pequenino, tá, o pique. Aqui, ó, na junta nas duas partes da gola e na parte de baixo aqui, ó. Aqui eu venho. Jogo tudo pra dentro. Passo a costura e prendo aqui, ó. Tá? Aí, tá finalizado. Prendo a costura, passo aqui, ó, costura aqui, ó, fechando aqui, tá? E prendo aqui. Aí, tá finalizado, né? Vou passar o outro lado aqui pra mostrar pra vocês como que vai ficar, tá? Aqui, gente, olha, vai ficar desse jeito aqui a nossa gola, tá? A nossa blusinha. E vocês vão prender e vai passar a costura aqui, ó. Igual eu falei com vocês, vai jogar tudo pra dentro aqui e mutir essas, essas, todas as quatro partes, né? Que é duas da gola, uma dessa aqui e a do revel. Agora, vocês vão prender, né, aqui, ó, no ombrinho aqui, tá? Pra prender a costura aqui por dentro aqui. E aí, vai ficar pronta a nossa blusinha desse jeito aqui, ó, tá? Essa é a costura que eu tô falando com vocês. Aí, a nossa blusinha tá pronta. Agora, só vestindo a nossa puneca, né? Tirar os fiapos. A de vocês toda arrematadinha, tá, gente? Tudo arrematado, tá? Manga, todas as partes que tem recortes. Aí, vocês vão arrematar a de vocês, tá bom? Aí, a nossa vai ficar assim. Tá bom? E agora, só falta vestir a nossa punequinha. Tá bom? Tchau, tchau. Se inscreva no canal Se inscreva no canal